Alô, Clínica, 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 Clínica Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na pauta Mas encontrei E a Lady Neida, ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr, já tem uma batisteira Vaqueira ou não Só quem tá feliz, tira a voz comigo e canta, grande Na vaquejada só dá eu e você Eu e você Essa morena me encantou Derrubou o bocado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na pauta Mas encontrei O amor pra ficar E a Lady Neida Beijo, meu amor Temos junto, papá A gente se ama, nós não tem Fala comigo, a senhora de parede Temos junto, irmãs A senhora de areia Me derrubou o bocado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você Essa morena me encantou Derrubou o bocado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Bota a vasinha pra cima Bota a vasinha pra cima Bota a vasinha pra cima Boa, boa, boa E aí, ó Essa morena Na vaquejada só dá eu e você Tira a voz, tira a voz, tira a voz E aí, gente Derrubou o bocado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você Eu e você Me derrubou o bocado e me derrubou Como eu vim lá da quebrada Subindo o portão A mega faixa, faixa Tamo junto, queridão, braço As vezes fora esteve As vezes estarada Vou lá, preparo o chá só pra te ver Comprei uma áudio e brinda Da São Paulo, tá fora Quando você sai de casa Fala comigo, pirata Quando eu lembrar nós temos Na primeira café Tem nossas fotos e toda paz Dejeito ao caderno Beijo no coração de você Tamo junto, meus amores Obrigado, obrigadinho Rascando a cidade Toda a madrugada É a marcha, leite, a vida Pra tirar a voz comigo Cante aí, cante aí, cante aí Vai gerar mal Vida, fada Negócio, a vida A nave dispara Como eu vim lá da quebrada Subindo o portão A melhor parte é a parte Que nós já tem fim As vezes conhecendo As vezes estarada Vou lá, preparo o chá só pra te ver Comprei uma áudio e brinda Da São Paulo, tá fora Quando você sai de casa Fala comigo, Jôles Bota as sentimento, Jôlius Arrua, Jôlius Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você é crédito Bota mais uma, Jô Emenda, Jô Henrique Beijo, minha linda Obrigado, meu amor Volta mais uma, Jôni Alô, Jôni Alô, Jôni Alô, Jôni Tamo junto, eu moral Meu melhor do mundo Tamo junto, Jôni Isso aqui toca demais Arrê, Jôni Tá gravando, pilhete Lembra o que a gente dominou Quando um briga Outro faz as pazes Quando altera a voz O outro dá mais Eu sei que o dia a gente desgaste a gente É uma porrada de gente Botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado Você sabe que esse refrão de vocês é a gente Tira a voz e canta aí Quer dizer, quer dizer, quer dizer Para e pensar direito Para e pensar direito Pra que brigar A gente junto é um casal fora Por isso que a gente E é Jôni E para Fala comigo, H6 E lembra o que a gente dominou Quando um briga Outro faz a voz O parceiro esmanteiga Não vai embora Na perna do faz A mulher que hoje está estando Eu sei que o dia a gente desgaste a gente É uma porrada de gente Botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Mas tomar cuidado Joga mais tipo A galera cantando Manda, deixa aí Para e pensar direito Pra que brigar, amor Lembra dos perex Que a gente já passou E põe na balança O que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar, amor A gente junto é um casal foda Vai, vai, vai Porque a gente Vamos embora Não, porque a gente vai fazer um bagunço Desgraçado A gente vai ficar aqui Fica aí Busca logo O link de Luís Cadê o dinheiro Que a gente vai ter fim Pra acabar mais não Por isso que a gente Não vai embora não Não vai embora não Pelo amor de Deus Eu quero saber se tem uma negócio Uma renda pirada que hoje tem 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 O nome dele é Joia no saco Joia no saco Corta sete metros O que muita gente ignorou Você Tem Tem Tão De Presta Amigo Te Quero Que Eu Tô Sentindo Na Mexera É Amor Tá Tudo Tão Diferente Só as Negórias Marrenta Tira a voz Põe E Carta E Carta E Carta Sou Apaixonado E Quero Apenas E Você Corre Bem Me Abraça E Não Só Eu Só Quero Quem gosta Marqueteiro Nada Não trocou Eu Sou Apaixonado E Quero Apenas Não Corre Bem Me Abraça E Não Só De Abornar Eu Só Quero Corta Sentimento Segura Ó Chegou Foi tão Diferente Que Vocês O Coração Que Muita Gente Ignorou Você Cuidou Então Diferente Quero Porque Tô Sentindo Na Mistério É Amor Tá Tudo Tão Diferente Aqui Desde o Dia Joga Baixinho Na galera Joga Baixinho Deixa 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 Vem Goza Marrete Virada Não Troco Nada Eu sou Apaixonado Só Apaixonado E Corre Bem Me Abraça E Não soltar Eu Só Quero E E Encoza Marrete Virada Não Trocou Estou Apaixonado E Quero Peragir Um Corre Bem Me Abraça E Não Solta Eu Só Quero Para Comigo Pirata Alô Davi Tamo Juntos Davi Em nome Da FF FF Chora Tamo Juntos Irmão Abraça Querido Bota A música Pros casais João Bota A música Pros casais João Isso 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 A máxima Das máximas Amor Cacho Cacho Vamos Jogo Irmão O Tudo Falou E o Passador Era Brasil Demais E Não Era Capaz Mas Não Que Ninguém E Não Pela Se Vem Eu Até De Ter E Por Nós Hoje Eu Tenho E E Você Contra O Mundo Eu Enfrento Todo Só Quem tá Feliz Essa Manhã Lindo e Maravilhosa Tira A voz Comigo E Triste E A 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 Chegou Ao Senhor Daqui Pra Sempre É Só Eu E Tu Cavando A Boca E Olha Onde A 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 Daqui Pra Sempre É Só Eu Estou Calando A Boca Eu Te Amo Até A A Todo A A A A A A A A B Todo mundo falou Que o nosso amor Era Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não é nosso bem Eu até de ter E por nós nós o tempo Aqui você encontra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver Deixa aí, deixa aí E olha onde a gente chegou Tudo que agir, tudo que somos Aqui pra sempre É só eu e tô Calando a boca de quem duvidou da mão da gente Joga beat Agravando ao vivo A senhora leva a tua perna Carreta beat, vou rapaz Aqui pra sempre É só eu e tô Calando a boca Eu te amo até o fim dos teus É só eu e tô É só eu e tô Filha Filha Eu espero ainda Tá na minha camisa Toda vez que cê vai A paz fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Oh, é uma pra porra E se cê não quiser Nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Oh, é uma pra porra Chora Chora agora Chora E por mais que eu queira Você não é minha vida Cheio de bobeira O que mais se hoje tem Aquele afo que gostoso Só pra me assombrar Se não levar Alguém vai levar Decide logo Por quem é da hora E se cê não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Oh, é uma pra porra Chora baixinho Baixinho Sim E se cê não quiser Não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo A gente não é bagunça Oh, é uma pra porra Um porrinho Ah, chora Bota mais uma, Jô Bota mais uma, Jô E aí Eu chorei Não me apegar E não falar Mas eu te amo Pra ninguém Até aí Tudo bem E aí O beijo foi bom E arrepi E eu só te amei E olha o que bom E aí E aí E aí Eu quebrei a cara Outra vez Era pra te evitar E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você Eu só te amei E eu quebrei a cara Outra vez Era pra te evitar Mais uma vez Mais uma vez O beijo foi bom E aí E aí Eu só te amei E aí A galera A galera A galera Mas se desceu Um comigo E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você Eu só te amei E aí E aí Eu quebrei a cara Outra vez Era pra te evitar Arrocha Chibona Chibona Em nome da carreta Pitbull Foi João Cavalo Tá gravando pirata Tá gravando pirata Um abraço pra você Meu irmão Tamo junto Viu? O cheiro no seu coração Pit Bata na máxima Pit Bata na máxima Pit Cadê Fala comigo Marcos W advogação Estamos juntos Cadê O nome dele Na sua filha Do lado O coração Aconteceu Alguma coisa Me diz Como você tá Cê sabe bem Que eu tô sempre aqui Se precisar Quisava Falo Meu ombro é todo seu Atenção Minha galera Revolta Pra tirar mais Com o Me cante E que pena Vocês terminaram Achei Que agora A dor é pra sempre Tô triste Com o negócio Desse Escute aí O barulho Aconteceu Aconteceu alguma coisa Me diz como você tá Cê sabe bem Cê sabe bem Que eu tô sempre aqui Se precisar Desabafar Meu ombro é todo seu Meu ombro é todo seu Joga na galera Vazinho E que pena Você terminar Achei Tô triste Escuta aí O barulho Do fogo 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 Tamo junto Meu querido abraço Irmão Obrigado Muito aquele prazer De que Tamo junto Meu ombro Beijo no coração Fala de um Fala de um Bota mais uma Bota mais uma Bota mais uma Passado de abrir Botão de roupa Além de seco É de calça Diz doutor Chega a hora Que cansa Eu tô querendo Sossegar Chega de ficar Trocando energia Todo dia Com qualquer pessoa É tanta fala Cança E nenhuma Pra cá Calma E nunca Adianta Eu Passar Um Outro Se esse Ouro A noite Na chuva Na chuva Agora eu Só entrego O meu corpo A quem vale Só quem tá solteiro Vai beijar a boca Tira a voz E canta E canta E canta E eu sei Eu sei Nesse mundo de trança Eu só quero a trança Que fique Eu sei Nesse mundo de trança Eu quero a trança Que vai Eu só quero a trança Que fique Quero amar mais cerveja Eu quero a trança Eu quero a trança Agora eu só entrego o meu corpo Pra quem vale a pena ter E eu sei Eu sei que a unha existe Nesse mundo A gente só quer alguém especial Que fica a gente de verdade E eu sei Eu sei Eu sou um mundo de trança Eu só quero uma trança que fique Quero amar mais sem deixe Fala comigo, Gilberto! Oh, corre! Nesse tarde vai ter uma bagunça gostosa aqui, viu? Enquanto isso, bota o fígado pra chorar aí, Jun! Bota o fígado pra chorar aí, Jun! Para comigo, pirata! Tá gravando, pirata! Vai tocar, jun! Não tá me fazendo bem Não tô certo, periço Fala, estamos juntos, periço Tô com a água E não é bem Vamos juntos, vamos lá E você poderia saber melhor O melhor bar que essa cidade tem O meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te perder, mas não E aí? 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 Fala com ele, valeu! O melhor bar que essa cidade tem O meio por acaso conhecer alguém Mas não O melhor do mundo Joga baixinho, desce aí, desce aí E aí? E aí? E aí? O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa Afora nesse relacionamento Que meu coração seja de outra E basta essa turma é dela Obrigado, meus amores, obrigado, meu gente E a pia passa o passeio E a pia passa o passeio É o HC Bota na máxima 3.0 Bota na máxima 3.0 Que o meu irmão tá tocando na carreta mais estrada do Brasil Do mundo, bora, chone Chone, para dentro, tamo junto, meu irmão Chentando para a selva, bora, brilhão Arrocha Que é o mix Era alguém parecido Seu sapato ganhou roubar Então, tamo Então me explica essa forma Calor Porque língua tem culpa, tá bom? Porque você não muda Sempre a mesma história Pra cima de mim Será que eu tenho um cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida A gente que gosta de tapa Quantos gostam de carinho Não mais eu Só quem tá feliz Chamando cachaça Tira a voz comigo e canta aí Canta aí, canta aí, ó E já que cê gosta tanto de rua Pega as suas coisas e passa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos... 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 Canta aí, canta aí, canta aí, ó Pega as suas coisas e passa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos... Menos... Aqui... Arrocha! Arrocha! Canta aí, canta aí, canta aí Tá acima de mim Será que eu tenho um cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida A gente que gosta de tapa Outros gostam de carinho Com mais seu festejo Aquele refrão que todo mundo gosta A porta da galera baixinho, deixa aí, ó Já vi cê gosta tanto de rua Pega as suas coisas e passa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menos... Aqui... Já vi cê gosta tanto de rua Pega as suas coisas e passa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo O nome dele é Jonas Seca É... Três tantos... Três tantos... Olha... Olha... Vai embora... Se não, acabou a garganta aí Ô Jones, bota um incentivo Pra o senhor de tomar um aqui, Jones Dá um incentivo pra o senhor de tomar um aqui, Jones Vai! Vai, Jones! Tá gravando, Pietra! 已经 Ó... Saímos de lado E você empurrada Com a cara fechada J-j-j-j-raquinhos Tinha um casal do lado, o urso e dois de boa Quando eu pedi a mim pra Deus, eu queria esses tipos de pessoa Nós somos todos tristes E não caixa A galera da cachaça tira a voz pra eu rir aí Tô com a sensação de que escolher errado Quanto mais eu saio e conheço gente suficada Todo casal que eu venho, vem me junto, tem a sonota, feliz, beijada e linda E a gente, carrete a pinte, é de boa, lascou Tô com a sensação de que escolher errado Que tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente suficada mais claro Todo casal que eu venho, vem me junto, tem a sonota, beijada e linda E a gente, carrete a pinte, é de boa, lascou E a gente, carrete a pinte, é de boa, lascou E a gente, carrete a pinte, é de boa, lascou E a gente, carrete a pinte, é de boa, lascou Todo casal que eu venho, vem me junto, tem a sonota, feliz, beijada e linda E a gente, carrete a pinte, é de boa, lascou E a gente, carrete a pinte, é de boa, lascou Tá rasgado, tá rasgado E, 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 e Quatro da manhã cê pega o bico com a cara de choro Com o salto na mão, copo seco no outro Toda descabelada Ostente moda Saiu pra arrasar E voltou, e aí Segura aí, segura aí, segura aí Vamos gravar ao vivo, Heitor Costa e Miucinho Bora ver Ao vivo em Euclides da Cunha Vocês querem? Vocês querem? A gente pode lançar um ao vivo pra vocês Só que vai ter que desenrolar, viu? E aí? Vamos desenrolar a banda Bora ver, Miucinho, bora ver Cadê a mamãe ali? Vamos começar com qual? E aí? Vamos começar com a sua Bora Para e pensa direito, vai Vem Estou Paulo Eu tô ouvindo Para e pensar direito Pra que brigar, amor Os perrengues que a gente já passou E põe na balança Vai Vai dancinha Vai dancinha, vai dancinha Para e pensar direito Pra que brigar, amor A gente junto é o que a gente já foi Eu quero aprender aquela dança O número 1 Do Arrocha da Bahia Tem que respeitar Só toca o Miucinho, porra Graças a Deus A gente se deve agradecer Quem quer uma música Aitor Costa e o Miucinho Toque 10 Imagina aí Vai começar agora a sofrência Aqui em Euclides da Cunha Vamos puxar nós dois Miucinho Puxa aí a banda E é tudo nosso Quem manda é vocês Vamos misturar as coisas aí Vamos misturar as coisas Vem Mistura aitor Costa com o Miucinho Pássaro Noturno Vem Lucas Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha metade Vale o Senhor Sou pássaro noturno Tu quer ser meu par Procura entender Por que Sem você já não durmo Nem sem voar Sonha Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Vai Só você Vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Viver meu roteiro Cadê o copo do cantor? Cadê o copo do cantor? Alô, saio da mídia No começo No começo No começo, venha Comecinho Tá rasgado aqui, galera Rasgou, rasgou Rasgou, rasgou Mas é tudo nosso Isso Beijo, bela Beijo, bela Enquanto eu pago Acordando o quarto Você vai secando Seu cabelo molhado Oh, oh, oh Logo em seguida A gente vai sentir Da opção de você Deixou seu cabelo Com o celular na mão E um olhar de arrependida Só no contato, amor Foram doze mensagens Cinco ligações E aí 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 Confere no espelho Olha pro pescoço E vê se não tem nenhum roncho E me pergunta Se na roupa ficou Minha chave Vem dar um beijo Rato e fala Adesso E sai da minha vida E aí E aí Eu tô no pátio do poço Louco, louco, louco Louco, louco Coração aqui no puro ódio E eu fingindo costume Mas se já com alguém De outro alguém Não pode ter sido isso Eu tô no pátio do poço Ela voltou pro outro Coração no puro ódio Eu fingindo costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Ei Gostaria daquela música Minha Mô Chorando? Vem a noite Restaurante de esquina Vem a doze Vem a garrafa de beber Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E eu respiro fundo E eu respiro fundo E você dá um gole Da minha bebida Mete só mais uma despedida A hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama Me beijando Já gravou no piante Falou que eu era o amor Da sua vida E meu amor Chorando E era só você e eu A hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama Me beijando Que eu era o amor Que eu era o amor Na sua vida E meu amor Chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Deus Paixão de Deus Que musicão Tem mais o que aí pra gente? Cadê a caixa? Cadê a caixa? Galera, a gente já pode ir embora Já pode ir embora Traz outro microfone aí, minha banda Traz outro microfone aí, minha banda Tá por aí? Que outro aí, Marcos Traz outro aí, Marcos Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo Choro Pra não magoar E tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Tanto lugar Nesse mundo Ela fingiu Ele em casamento Ressonar Te aplaudiu Ao vivo Estou E aí Gente A gente Infelizmente A gente tem que encerrar Nosso show A polícia já tá batendo Já passou do horário Eu fico triste Meu Deus do céu A gente vai fazer um trio Parado dura Galera De se lascar Mas vamos finalizar Com isso aqui Estilo Modas É ouvir essa música de imagem Bota o tom Bota o tom aí Bota o tom aí Meu tom aí Não consigo entender Por que mudou assim E eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma Você mudou E eu não aceito Estou cansado De te explicar Oh, não tem jeito Não Oh, não tem jeito Oh, do meu jeito Cadê tu? Cadê tu? Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito Não Oh, do meu jeito Não tem jeito Não Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito E aí? Oh, do meu jeito Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante E em direção Em direção A lua Pegar tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De todo Teu sonho Quero ser feliz contigo Eu quero ser Seu obra amigo Tu tem tudo Que eu procurei Olha, desceu Mas olha E aí? Tu festamos Tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também chorando E aí? E aí? Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos E aí, pirata? No mesmo volante Em direção Em direção Chora, meu sacos Chora, meu sacos Segura a minha banda Gente, obrigado demais Só agradecer pelo carinho Tá certo Foi um prazer Tá com vocês Né? Aquela zoadinha Que a gente gosta de fazer Com o canário Só pra conhecer a galera aqui Só pra conhecer a galera E aí, meu senhor, meu senhor Peraí Vai me despedir de você agora Não, fica aqui Só pra aquecer Aquece aí Aquece aí Vem Fica aqui Fica aqui E aí? E aí? Pula 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 Quem gostou Faz barulho aí Eu não sou de baixar A cabeça pra ninguém Mas eu Eu não sou de baixar A cabeça pra ninguém Se vinha a ter Se vinha a ter Se vinha a ter Se vinha a ter Se ninguém parceiro O que tá no comando Vai 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 Eu sou adestrador Adestrador Eu mandei sua Eu sou Eu sou adestrador Adestrador de chega Eu mandei sua chega Só te quer falar Ela não faz Quem quer me obedecer Só te quer Só te arravar o chão 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 Bota a saideira minha banda Bota a saideira minha banda Vamos encerrar junto, vamos encerrar junto, bora Um beijo no coração, gente Vai, vai Até a próxima, se Deus quiser, tá certo Obrigado pelo carinho, obrigado Valeu aí, todos, vamos juntos, meu amor Ganhou Se você quiser eu largo tudo e vou Com o mundo, com vocês, meu bem E essa nossa estrada, só terra Pelas planhas e cachoeiras Vamos fazer um brinde aqui hoje, um brinde a paz Um brinde a alegria Um brinde de amor, saúde Onde não haja quem possa Com nossa felicidade Vamos brindar a vida Vamos brindar a vida Tira aquela missa aí, ó Vai tirar, vai tirar E aí, o cheiro é claro, diz Tudo o que a gente precisa Tudo o que a gente precisa Gera, 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 gera Gera, gera Gera, gera Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Amém! 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 Amém!